O Temer acabou de perdoar, em 52 bilhões, a dívida de setor de transportadoras, e a dívida em especial para a FGTS, Fundo de Garantia do Tempo Civil. 52 bilhões, ele acabou de dizer que vai anistiar. Foi o acordo que ele fez com grandes transportadoras, que estavam também, algumas delas, interessadas na greve para isso. Esses 52 bilhões, quem vai pagar a conta é a gente, é o trabalhador. E, no fundo, de garantia, tempo de serviço. Aí o Estado tem que repor, vai tirar de onde? Lá das professoras. Cadê a professora que estava aqui da primeira à quarta série, da educação infantil, que estava colocando corretamente a reivindicação dela, e as professores do Estado estão aqui, a Bia, que é coordenador do SIN de Último, os professores estão aqui. Ora, vai tirar da educação. Tem o pessoal da saúde que eu vi aí também. Vai perder também, está aí, acompanhado da saúde. Gente, deste jeito, não tem SUS que aguente. Olha, se eles legitimarem o golpe, nós não vamos ter sistema 1 de saúde. Esse sistema que eles estão fazendo, ele impossibilita a existência do sistema 1 de saúde no Brasil. impossibilita a educação pública da creche da universidade como nós queremos. Daqui a tempo não haverá prefeito nem governador, ninguém que consiga fazer absolutamente nada em relação à educação e à saúde pública, porque, nacionalmente, está tudo congelado, tudo falido. Olha, se eles legitimarem o golpe e ficarem 20 anos com o congelamento disso, porque não tem dinheiro, porque a Petrobras não vai colocar dinheiro mais na saúde e educação, é só para os investidores. Se não tem dinheiro para isso, pessoal, não tem dinheiro para o Estado bancar a educação pública, saúde pública, como nós aprovamos na Constituição de 1988, depois de muita luta e de muita briga. Então, é isso que está por trás dessa política.